Você também já precisou fazer uma música para a vinheta do seu canal, do seu projeto e já pensou, meu Deus, como fazer isso? Agora eu vou mostrar como eu fiz a música dessa vinheta que você vai ver agora. Roda a vinheta! Fala galera! Raciocinando pela primeira vez com vocês aqui no YouTube. Este é o nosso novo canal repaginado. Como vocês podem ver, a gente tem vários materiais de making of do filme que a gente produziu, A Lenda de Fênix. Então, Raciocinando Filmes é uma produtora de vídeo, uma produtora audiovisual. Porém, a gente também tem um projeto, vários projetos aí de conteúdo que a gente vai estar trazendo para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. E aqui no nosso canal do YouTube, a gente está trazendo esse canal Raciocinando, onde teremos vários quadros. Alguns deles, que a gente vai estar trazendo nos próximos vídeos aí, o quadro Raciocinerd, onde a gente vai falar sobre filmes, séries, desenhos, animes e várias outras coisas aí do nosso universo geek, nerd em geral. Coisas que eu gosto, que eu sou fã também e que você também pode estar trazendo para a gente aí nos comentários e estar dando como sugestões. A gente vai ter também o quadro Raciocinema, onde a gente vai falar sobre o universo aí de cinema independente. Vamos estar falando sobre produções. A gente vai estar trazendo também bastidores, entrevistas e making-offs, não só da Raciocinando Filmes, mas de outros produtores aqui da nossa região, de São Paulo também. E até de fora, caso a gente consiga também, tiver a oportunidade. A gente vai estar mostrando para vocês também como funciona essa questão das gravações. Porque a gente assiste filme hoje no cinema, a gente vai lá, a gente vê produções hollywoodianas, blockbusters, com orçamentos milionários. Mas você já pensou como fazer um filme com 100 reais, com 200 reais ou com zero reais? É uma coisa que a gente faz e às vezes o pessoal olha, nossa, que filme incrível. A gente não gastou um centavo para fazer o filme, às vezes, só a alimentação, o transporte. Então a gente faz essas produções com custos reduzidos, né? Então a gente vai estar mostrando como fazer isso e dando dicas também, sugestões de como a gente faria, beleza? E além disso, a gente vai estar trazendo também vídeos sobre publicidade, produção audiovisual, marketing digital e outros temas em geral que a gente vai estar trazendo aqui para o nosso canal do YouTube Raciocinando. E como primeiro vídeo aqui do canal, a gente estará trazendo para vocês como foi gravar a vinheta do nosso canal. Eu vou contar para vocês como foi a história. Teve um belo dia que eu estava todo o planejamento, eu fiquei meses e meses trabalhando firme e forte nessa questão com empreendedorismo, com marketing digital, com produção audiovisual, estudando, estudando. Falei, beleza, agora eu vou montar um canal no YouTube. Aí eu fui montando as pautas de conteúdo, tudo o que eu ia fazer. Eu falei, cara, eu vou precisar fazer uma vinheta. E para fazer uma vinheta, não só a animação, essa que vocês já viram aí no começo, mas também a parte musical. Caso vocês não saibam, eu também sou músico. Eu tenho banda desde os 13 anos, eu toco já faz mais de 10 anos. Canto, eu toco também vários instrumentos. E eu falei, cara, seria uma baita injustiça eu fazer a vinheta do meu canal e não fazer a música. Então, a solução que eu encontrei foi eu mesmo compor. Então, uma dica que eu dou para vocês é realmente fazer uma coisa que traga a identidade de vocês, uma característica própria. No meu caso, eu estava dormindo, eu estava editando, altas horas da madrugada, fui dormir, já era umas 3 horas da manhã. E aí, eu não consegui dormir. Eu fiquei virando para um lado e para o outro, até que veio um som na minha cabeça. Eu falei, cara, por que eu não consigo dormir? Aí eu levantei assim na cama, aí eu comecei a cantar o lá. Aí eu falei, cara, isso é legal. Aí eu catei o gravador do celular e gravei. Caramba, eu deitei para dormir, não consegui dormir de novo. Aí eu fui lá, catei o violão, que fica do lado da minha cama, toquei bem baixinho para não acordar todo mundo, porque nisso já era 4 horas da manhã. Fiz o baixo, depois eu fiz a base, como se fosse a guitarra. E aí eu falei, cara, eu preciso arranjar um amigo que toque isso na parte timbrada da guitarra, como se fosse meio que o solo, a parte do riff. Então, eu fui lá, pensei, amigo mesmo, como eu vou gravar isso? Então, eu fui atrás de um outro músico que tocasse a parte da guitarra, que era o rococó da música, da vinheta. Apesar de ser uma vinheta bem rápida, de 7, 8, 9 segundos, muito rápida mesmo, eu precisava de uma guitarra marcante. Então, eu fui atrás de um amigo meu músico, o Kleber. E aí vocês vão estar vendo um pouco agora também do making of, de como foi gravar. Eu vou deixar as imagens aí para vocês estarem conferindo. Mas, cara, foi uma coisa incrível, porque a gente estava lá compondo, falando para ele como eu queria a música. E a gente foi trabalhando, trabalhando, até que uma hora a gente conseguiu chegar no resultado. Eu já levei mais ou menos pronto aquilo que eu queria, né? Até pedi para ele tocar a bateria, porque ele toca a bateria bem melhor que eu. E a gente conseguiu chegar no resultado bacana. E aí eu vou estar mostrando para vocês agora, bem dividido aí na tela, um pouco dos instrumentos, como foi tocar a música, né? Na verdade é uma vinheta muito rápida, mas para vocês verem um pouco do trabalho que deu. Quando você comprou uma música do zero. Então, confira aí como ficou. Aí no alto ele tá, faz o milhão que tá acabando. Tá certo. Pode ser exatamente o que você quer, tá bom? Eu não sei como é. Ah, a gente já viu. Só o final. Fala aí galera, beleza? Estou aqui com o meu brother Cleber Loves do Estúdio Aquarius. E hoje a gente vai gravar a vinhetinha da Raciocinando Filmes. Então bora lá, vamos ver como vai ficar. Tchau. 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 E aí galera, essa foi a trilha sonora da nossa vinheta. Bem curtinha, mas vocês podem ver que deu um trabalho. E agradecer aqui o nosso amigo Cleber, um baita músico também, baita profissional. E pedir para eles deixar as redes sociais aí para vocês acompanharem também um pouco do trabalho deles. A página do estúdio é arroba aquadosestúdio e tem a minha página também que eu vou divulgar uns trabalhos como músico, como produtor. Cleber Loves. Isso. A gente vai deixar o link aqui na descrição, o link certinho do Facebook também. Você tem canal também ou não? Tem canal no YouTube. Tem canal. É, tem uns vídeos lá né? Tem qualquer coisa. Pessoal, se você quiser acompanhar também, ver o trabalho dele como guitarrista também, que é. Excepcional. Ainda vem e acompanhar para ver os meus próximos shows. Fechou? É isso aí galera. Valeu que é bom. Tamo juntos. Assuncionando filmes. Em breve novidades. É nóis. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo aqui do canal. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre Cavaleiros do Zodíaco. A gente que fez um filme de Cavaleiros. E vamos estar trazendo também um vídeo a respeito disso que marcou a minha influência. Então fique ligado. Não se esqueça de ver os vídeos de making of. Os cards estão aqui embaixo dos meus dedinhos. E também se inscreva no canal aqui no meio. E é isso aí galera. Nos vemos no próximo vídeo da Raciocinando. Até mais. Falou.